Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês trocando esses peixinhos, colocar em outro recipiente que nós ganhamos hoje. Agora vamos levar isso para lá. Aí nós vamos levando uma bacinha de ração para colocar para eles. Vamos colocá-los aqui dentro. Agora conta, tem três. Quatro. Cinco. Eita, a carreira desse. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora tá difícil de pegar isso. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Olha pessoal. Olha. Agora vamos colocar a ração. Escolar. 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 Aqui. Esse espé de maracujá. Então pessoal. É isso. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Quando ele estiver maior. Nós volto aqui. Para mostrar a vocês. Se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.